Fala meu povo, seja bem vindo a mais um vídeo, nesse vídeo aqui eu quero apresentar para vocês esse cinzel arrombador Esse cinzel aí pessoal, ele não é igual aqueles outros que fura redondo, que tem um furinho no meio Que ele se fura e sai o pedacinho da pele ali Esse daí ó, ele arromba porque ele é interiço, ele é redondinho, com a ponta fina Mas entra com a facilidade no couro que é medonha, é medonha o negócio Olha aí pessoal, estou fazendo essa carteira para o meu cliente, resolvi gravar esse vídeo aqui Uma dica aqui já para vocês aí que talvez tem dificuldade na hora de furar ali Às vezes o cinzel é novo, na hora de puxar ele trava Então você usa aquela cera de bastão de abelha ou sabão, você pode enfiar ele no sabão ali Ó, furando ali, deixa eu mostrar para você aqui como ficou os furinhos, olha ali Eu uso ele para fazer carteira, fazer pulseira de relógio É um punhado de coisa que dá para fazer com esse cinzel Ele é muito reforçado, não é igual esses que você compra aí por aí O pessoal está vindo direto aí com problema de cinzel Perguntando se a gente não arruma, eu falei não, a gente não arruma cinzel não A gente vende alguns aqui, os que eu testo, que eu gosto, eu ofereço aqui para fornecer para o pessoal aí Que veio eu mostrar para você aqui também, pulseira de relógio também Pulseira de relógio mais delicada, olha essa pulseira aí A linha amarela, não deu nem para ver direito, mas eu furei com ele Olha esse outro aí, a linha bem fininha Usei esse cinzel aí Olha como que ele é A ponta dele ali é bem fininha E muito reforçado Ele já caiu aqui no chão, aqui nem perdeu o fio, nem nada Pessoal, tem um link aqui abaixo desse vídeo Você só entra nesse link aí e já adquire o seu Tem poucas unidades dele, tá? Se você enrolar um pouco, você vai ter que ficar na lista de espera aí Olha a costura nessa carteira, olha que coisa linda Diz aí para mim o que você achou O que você achou? O que você achou? O que você achou?